Bom dia, eu não me aguento, cheguei, sou escandaloso mesmo, avisar o rapaz Geraldo, tô na pista, cheguei chegando E aí pessoal, rapaz todos vocês, pra quem não conhece meu nome é Augusto Rossi Eu vou nesse vídeo explicar pra vocês o que aconteceu no vídeo passado, nesse exato local aqui E aí, tudo bem? Bom dia, bom dia irmão, nesse exato local aqui mesmo, onde levaram meus produtos Pra mim, roubaram, a atitude daquela ali é roubar o meu produto, certo? Chegou, tomou e levou embora o meu produto, eu podia muito bem ir lá na prefeitura e recolher Porque eu perguntei pra um colega meu que ele é vereador e falou, vai lá com a nota fiscal e perde seus produtos E aí eu não fiz questão, né? Eu deixei pra lá e eu não vou lá não Tinha bastante coisa? Tinha, tinha uma caixa de barrinha, tinha quatro caixas de balamentos E tinha caixa de goma, ah, não tinha muita coisa não, tava suave Então é o seguinte, eu vou estar explicando pra vocês a atitude deles e o que levou eles E vou dar uma dica muito importante pra vocês, o que acontecer quando a fiscalização fala pra você Peraí, 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 sabe? Não acredita neles não, tá? Eu acreditei porque eles falaram, não, não vamos levar não, a gente não vai levar não Peraí, porque sempre eu conversei com eles, sempre foi conversado, né? E dessa vez ele falou, não, peraí, eu esperei, dava pra me sair andando Eu não corro, sabe? Eu não corro, eu saio andando, certo? Porque vocês sabem quando eu gravo os vídeos aqui, eu fico só na visibilidade Você repara que quando eu tô gravando aqui, ó, com o produto na mão O produto tá na sacola aqui, na mochila Então eu acabei de chegar, então eu fico despreocupado Mas mesmo assim, o tique, né? Toda hora eu fico olhando Pra ver se a fiscalização vem até mesmo os guardas E ele falou, peraí, peraí, eu esperei, beleza Aí ele falou, eu não menti, eu não me alterei E nem nada, em nenhum momento eu me alterei Fiquei de boa com o produto na mão, com a sacola já Que já tava armada pra mim ir embora E quando eu vi eles, aí foi o seguinte Eles falaram, cara, fala pra mim que você nunca mais vai vir aqui Vender Aí eu só olhei pra eles e falei, todo respeito Eu não tenho como falar isso pra vocês Não tem como eu falar que eu nunca mais vou voltar aqui Porque eu preciso trabalhar Então a gente enfrenta essas diversidades na pista aí A gente enfrenta guerra Por isso que eu falo pra vocês, é guerra, é constância Então, eu falei, não tem como Não tem como eu falar que eu nunca mais vou voltar aqui pra me vender Aí eles falaram, tá tomado Eu falei, tá suave, tá tranquilo Eu falei, é sério? Ele falou, é sério, tá tomado Tá tomado, olha o jeito que eles falam Tá tomado Porque literalmente tá tomado mesmo Aí eu falei, tá tudo certo, pô Aí foi na hora que eu comecei a gravar Se eu tivesse gravado antes Vocês iam entender a arrogância deles, entendeu? Porque eles ficam putos A gente... eles é mandado? É, beleza É o trabalho deles? Beleza Mas mais humildade com a gente que trabalha na pista, pô Tem que ter mais humildade Porque até então a gente não rouba, não A gente trabalha, a gente paga os produtos A gente não acha os produtos na pista e vai vender A gente compra, vai lá dentro da loja E compra os produtos Então, muito mais respeito pra nós Pra quem vende na pista, certo? A gente não é o vagabundo E ainda taxou o trabalho É como... Ah, não é um trabalho honesto O que eu falei no vídeo Olha o trechinho do vídeo aí, ó Aí, ó É isso aí que acontece É o trabalhador Aí vai lá e toma de nós, ó Entendeu? É isso que acontece Quem trabalha honestamente aí, ó Sem pedir nada a ninguém Quem trabalha honestamente Vai... Vocês, vai... Isso É isso que aconteceu Certo? Eles que foram muito arrogantes Você acha que eu ia abrir a boca E debater com eles E aí nos guarda do lado? Eu não debato com ninguém Eu só converso, né? Eles que levaram na maldade E já falou que eu sou arrogante Ao jeito deles Não nega, né? No vídeo aí diz tudo Ainda vem falar que o meu trabalho não é honesto O nosso trabalho não é honesto E ainda vem pagar os concursados pra mim Entendeu? Pô, grandes coisas, né? Grandes coisas Eu não vou nem debater aqui De questão de salário, né? Porque, infelizmente Ele só tem os nomes de concursado, né? E... O resto da vida Vai ser isso aí Né? Ai, eu vou risar, né? Sabe por quê? Porque... Então os caras sem noção É o trabalho deles? Beleza Tá tudo certo Mas não vem querer humilhar a gente Não vem querer humilhar as pessoas que... Que debate com... Que trabalha honestamente Que trabalha e... Pô... E depende de um pão pra cada dia Era só conversar, pô E vem eu querer humilhar Eles vêm eu querer Não levar só o produto Eles vêm eu querer humilhar mesmo Certo? Então qual que é a dica que eu dou pra vocês? Quando vocês vêm Fiscalização vindo Vocês não acreditam neles não, tá? Não acredita Tipo, fala Não, a gente não vai levar não Fica aí Espera aí A gente não vai levar não Não acredita Tá ok? Sai andando Na hora que vocês vêm Vocês ficam atentos E eu falo pra vocês Não é em todo lugar Que é assim Por isso que eu falo pra vocês Perguntar aonde vocês moram Vocês saberem Se informar Aonde vocês moram Porque não é em todo lugar Que é Que é essa palhaçada Entendeu? Muitos deles É... Às vezes até proibido Mas eles Isso não tá acontecendo nada Certo? Veja na sua cidade Não precisa ter medo Isso não vem de hoje, tá? É a primeira vez Que eles Que eles levam o produto Que eles Roubam Meu produto É É a primeira vez Mas é o seguinte Sempre foi esse negócio aí É... Tipo, sabe? Aqui em São Paulo É tudo assim, pô É tudo assim E... É tudo assim Em geral Todo lugar é assim É raro o lugar Que não tem Essa palhaçada Da fiscalização Então eu falo pra vocês Procure o lugar Se informa direito Se informa direito E... Pô Não desista Da sua luta Da sua guerra Hoje é outro dia Após aqui Eles acabaram de passar Aqui, ó Fiscalização Mas sozinho Eles não param Entendeu? Eles tem que vir Com as viaturas Aí... Sozinho eles não param Certo? Porque sempre Eles falaram comigo Aqui, ó Bem mansinho Eles sozinho, né? Bem mansinho Bem mansinho Bem... Entendeu? Mas aí Dessa vez aí Vem com um coboio E aí Eu não debato Nem nada E você também Quando acontecer Essa palhaçada aí Vocês não debatem Fica na paz Se acontecer de te pegarem Mas não confia Quando eles falam assim Ó Espera aí A gente não vai tomar não Sai andando Se der pra você Sai andando Você Sai andando Beleza? Não tem conversa com eles Porque São um bando de safado E oportunista Porque até então Eles falaram A gente não vai levar não A gente vai conversar E não teve diálogo Não teve conversa Ele simplesmente Falou Fala pra mim Que você nunca mais Vai voltar aqui Falei Não tem como falar isso É meu trabalho É meu trampo Entendeu? Não tem como Aí ele falou Tá tomado Tá tudo certo Deus abençoe a todos E nunca desista Da sua luta Valeu? Vai pra cima mesmo Porque é em todo lugar assim E no Brasil todo assim Muitos lugares Graças a Deus Não tem essa palhaçada Mas infelizmente A maioria dos lugares É desse jeito Valeu? Tamo junto aí Eu vou faturar aqui Bora meter as caras E tamo junto Eles sozinhos Eles não param Entendeu? Já passei por eles aqui Os mesmos Aí eles olham com a cara assim Mas sozinhos Eles não param vocês Eles tem que vir com as guardas Porque aí Sabe como que é Mas enfim O conselho que eu dou Não bate de frente com eles Não debate com eles E se te pegar Deixa levar Deus tem mais pra te dar Do que pra tirar Deus não tira Deus só dá Se você não desistir da sua luta Ele só vai te honrar Tá bom? Então não debate E não aconselho isso E é isso Tá bom? Boas vendas pra nós Bora pras cabeças Fazer acontecer Aqui vendendo Tô reduzido né? Tô com o negócio na mochila Guardei um pouco ali No comércio do meu colega E enfim É desse jeito que a gente vai levar aí Tá? Só estou de passagem E Um dia eu chego na minha meta Aí como é que tá aí? Hora de iniciar o trabalho Trouxe 12 garrafas Certo? Bora fazer acontecer